Antes de nós orarmos, bem breve, Atos 15, 19, Atos 15, 19 e 20, deixa a tua Bíblia aberta, eu vou ler quatro versículos e nós vamos orar, Atos 15 e 19, estavam muitos gentios se convertendo e estavam em um período de transição, eles se reuniam ainda na sinagoga judaica aos sábados, só tinha culto aos sábados, eles eram sábados, então os gentios começaram a participar daquilo que estava começando, que era o que irmãos? Cristianismo, e aí os judeus falaram o seguinte, não basta crer em Cristo, vocês tem que juntar os costumes judaicos, só crer em Cristo não vai ser salvo, vocês tem que guardar a lei, tem que cumprir os rituais, os dias de festa, e aí houve uma dúvida, o que repassar de todo o Antigo Testamento, todo, todo o Antigo Testamento, o que Deus escreveu para os judeus deveria se repassar para a igreja? Eles fizeram uma reunião para orar o que de todo o Antigo Testamento Testamento, deveria se repassar para a igreja, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles, que se perturba né irmão? Como se perturba? Dentre os gentios que se convertem a Deus, 20, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, tá? da prostituição e do alimento misturado com sangue, uma galinha, um molho pardo, comer sangue, a sacrifícia de sangue, isso aí Deus abomina, porque a vida está no sangue, joga o sangue fora. Então foi decidido que de toda a lei repassasse isso para a igreja, não foi repassado a guarda de sábado, guardar o sétimo dia, por quê? Porque na nova aliança o que? Você vai orar e andar com Deus todos os dias, o sábado era um dia que o judeu parava para servir ao Senhor, hoje nova aliança, o Senhor está dentro de nós, ele é o sábado, sábado é uma pessoa, Hebreus 4, quem crê em Cristo já entrou no descanso, você não tem que guardar um dia, todos os dias são sábado para a nossa carne e domingo da ressurreição no Espírito, então hoje você não guarda dias para o Senhor, o Senhor diz orando em todo tempo, em todo lugar, levantando a mão sem nem contenda, antigamente era um dia por semana, agora são todos os dias santos ao Senhor. E na nova aliança, como Jesus restou no domingo, houve uma mudança, por quê? Na antiga aliança era assim, você faz e se você fizer você terá recompensa, é ou não é? Então trabalhava seis dias, no sétimo descansava, no novo você já entra como mais que vencedor, você começa no primeiro dia na vitória de Cristo e na segunda você já vai trabalhar já com a vitória. Você não trabalha seis para descansar o sétimo, você descansa o primeiro, lembra que você é mais que vencedor, medita que Jesus está em você, medita que você é em Cristo, aí você vai na segunda-feira já vencendo, é tremendo. não foi repassado o sábado, ai, 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 vai falar pastor, não foi repassado o dízimo, o dízimo como uma obrigação não foi repassado a igreja. Agora se a pessoa quer separar um pouco do que uma missionária, se a irmã falou, separar uma parte do seu salário para ajudar o corvo a viúva, obra missionária, por amor, com alegria, como filho, tem galardão, Deus se agrada. É bom separar um pouquinho para honrar o Senhor, é ou não é, irmãos? Com alegria, com amor, como filho, conforme você pode. Agora, a obrigação de, se você não der 10%, você perde a salvação com o seu roubador. Se você não der 10%, você, o devorador vai te pegar. Se você não der 10%, você está amaldiçoado. Isso não pode acontecer, porque hoje nós não somos mais apenas servos, tentando obter o favor de Deus. O que nós somos? Corpo de Cristo, família de Deus. Já não tem mais como ser amaldiçoado. Não tem como. Hoje você não dá para ser abençoado. Você já entra em Cristo, já? Com os créditos de Cristo. Você já entra, Efésios 1, 3, e diz a Bíblia também lá, a Bíblia está escrito lá em Efésios 1, 6, que em Cristo nós somos agradáveis e aceitos no amado. Então, não tem como você fazer por merecer, porque você já foi declarado por Deus. Como a Vera falou, eu não tenho que me esforçar para ser uma boa funcionária. Eu apenas creio que o Senhor é a minha sabedoria. E aí, eu apenas creio. E o desempenho será produzido por Ele. Através da fé, eu libero o desempenho do Espírito, como José no Egito, como Daniel na Babilônia. E através do esforço, eu produzo o meu desempenho. Aí eu posso escolher andar no meu desempenho ou na fé receber o dele. Aí no versículo 29, 28 e 29, isso aí eles fizeram uma reunião e decidiram isso. Aí no versículo 28 e 29 eles passam isso para o povo. Amém? versículo 28 e 29 desse mesmo capítulo. Atos 15 e 28, tá? Acharam aí? Na verdade, apareceu bem a quem, irmãos? Ai, 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 a opinião do Carlinhos. ponto de vista da Gerardo Espírito da Graça. Interpretação humana dos pastores, dos pastores aí da Gerardo Espírito da Graça. Pareceu bem a quem, irmãos? Isso aqui é a Escritura? Isso aqui é inspirado? Pareceu bem ao Espírito Santo e que coisa linda, irmãos, e a nós. Ah, não vou contender com ele, não. Aqui eu coloco esse a nós aqui, nós, tá bom? Que tal, hein? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor mais encargo algum. Ai, 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 ai. O que a Bíblia diz? Apocalipse, aquele que acrescentar alguma coisa será acrescentado às suas pragas. Esses pastores estão pragueados. E quem ouve ele fica tudo pragueado. A Bíblia diz que tanto profeta contaminado como quem consulta. Então, esses que estão colocando a mais dizendo que se você fizer isso ou não fizer aquilo, você perde. Eles estão pragueados. Porque aquele que acrescentar será acrescentar às pragas. É uma praga. Ouvi essa gentalha. não vos impor mais encargo algum. Nada além disso, hein? Nada além disto. Senão essas coisas necessárias. Ai, ai, ai. Tá específico, tá claro, tá nítido. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Não vai numa festinha de São João comer com o alimento oferecido a São João pra ajudar a igreja? Se come aquele alimento sacrificado ao ídolo. Se come alimentos pra Cosme e Damião, pra... Se come alimento oferecido a Halloween. Ele diz, é bom que você não come esses alimentos oferecidos a ídolos. Tem uma deusa chamada Medusa que eles põem a carne lá oferece e depois eles comem. Então, não coma alimento que foi oferecido a ídolos. O povo de Coríntios estava com tanta dúvida a respeito de que seu alimento tinha sido oferecido aos ídolos pelo açougueiro ou por alguém ou tinha aparecido na festa. Pauzeis! Vem de bola! Se ele ofereceu ou não ofereceu você olha pela comida e está abençoado a partir daí esqueça. Agora, se você sabe que é uma festinha pra quem vai participar? Aí já é muito mas agora vai ficar preocupado se o alimento foi ou não foi não importa se um macumbeiro macumbeiro a gente não pode falar porque é uma religião oficial do Brasil mas se uma pessoa fez alguma coisa pra prejudicar é? Não, a gente não pode falar contra macumba nem macumbeiro você sabia disso, né irmãos? Porque a religião oficial do Brasil além do cristianismo é umbanda então nós temos que respeitar a religião dos outros não é irmãos? Olha só que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos do sangue da carne sufocada com sangue da prostituição das quais coisas vem fazer se vos guardares três vezes se fala em dízimo no novo testamento a primeira vez Jesus falando ele estava debaixo da lei ele não tinha passado pela cruz com um sacerdote judaico ele diz olha você dá o dízimo mas você não tem amor não adianta nada você não vai ser salvo não só que tem amor e continue dando o seu dízimo ele falou pra um sacerdote não falou pra igreja segunda passagem que nós vemos Jesus falando lá em Lucas 16 daquele homem que dava o dízimo e dizia Senhor porque eu oro porque eu jejuo porque eu dou o dízimo e ainda falam dizimar irmão não é dizimar é devolver o dízimo dizimar vai no dicionário dizimar significa destruir tudo arrebentar arruinar estraçalhar dizimar uma cidade é colocar fogo acabar com ela inteira então você está dizimando você está acabando com tudo é devolver o dízimo que eles falam né no nosso caso nem tem essa obrigação nenhuma mas o que vemos é que a segunda vez se fala em Lucas e a terceira fala assim que desde Abraão até Levi depois sacerdote levítico se dá o dízimo mas que em Judá aí depois se recebe aí já não tem que dar já se recebe quando se muda o sacerdote se muda porque não tem um Levita aqui pra dar o dízimo tem alguma Levita aqui você tem que devolver pra ele tá se tiver algum Levita pregando aqui aí você pega e dá pra ele na sinagoga mas no Evangelho nós não somos da tribo de Levi nós somos da tribo de Judá e da tribo de Judá não se paga dízimo acabou e agora a primeira Coríntios 1.30 pra nós orarmos então não tem nada errado irmão você que tá ouvindo essa palavra e todo mês você com carinho separa um dinheiro e leva na igreja não tem nada errado você faz com alegria com amor você ajuda a obra missionária tem galardão se você faz isso como filho por amor a Deus continue fazendo e dê mais ainda quanto mais você der mais Deus vai te dar agora se você tá dando pra arrepender o devorador pra não perder a salvação pra ser abençoado sai fora sai fora desse sistema aí que ele tá amaldiçoado diz que vai arrepender o devorador e aí que cai em maldição porque Jesus já arrependeu o devorador na cruz aí você tá tentando fazer algo que Jesus já fez né 1 Coríntios 1.30 diz foi iniciativa de Deus que é Jesus Cristo o que Jesus Cristo é pra nós irmão? ah ele é uma pessoa legal eu gosto de ter um quadro dele não faça quadro de Jesus na tua casa hein a Bíblia não fará imagem de nada que ser em cima do céu tem gente que tem foto de Jesus irmão foto de Jesus é abominação a Deus ah mas é Jesus você já viu Jesus? a Bíblia diz não fará imagens uma vez quando eu me converti irmãos o senhor mostrou um vitral de uma igreja e tinha um rosto de Jesus assim ó aí que ele quebrou em mil caquinhos o senhor falou nunca pense que eu sou assim isso é idolatria só olha aquela imagem não quem é Jesus pra muita gente e pra nós o que que ele é? o qual foi feito por Deus para nós o que que ele foi feito por Deus pra nós? sabedoria o que que a Vera precisa lá no trabalho de como juíza lá o que que ela precisa? se esforçar se esganar tentar fazer não toma Jesus como tua sabedoria toma Jesus como tua sabedoria e como a Mary Baxter falou como é que eu vou falar com esses juízes com esses cientistas ela disse que ela ria por dentro irmão porque saia da boca dela a palavra o senhor falou assim eu te capacitarei eu te chamei eu vou falar e ela ficou admirada que ela abriu a boca a Mary Baxter e o senhor falou que eles ficaram impressionados vieram tudo ao lado dela fazer pergunta e ela disse que a sabedoria fluia dela porque a sabedoria irmãos não é uma coisa intelectual a sabedoria ela é uma pessoa a sabedoria é Jesus Cristo você muitas vezes tomou Jesus como aquele que te salvou do inferno mas você precisa tomar Jesus como tua sabedoria senhor eu não sei como será situação de depressão não sei como será situação lidar com meus familiares eu já falei já gritei já esbravejei já chorei já bati agora eu vou tomar o senhor com minha sabedoria justiça o que eu vou apresentar diante de Deus para ser salvo Jesus é minha justiça é meu pagamento Jesus é que me faz merecer tudo de Deus santificação o que é santificação? é eu me esganar ficar jejuando que bom se jejuar mas jejum é santificação santificação é Jesus Jesus é o Espírito de santificação santificação é Jesus te ajudando a vencer tua carne pelo Espírito Santo e redenção é o direito de ser salvo vamos nos colocar em pé em nome de Jesus forte né irmãos Logo aqui amém a vex Senhor e aí o e-mail